É com muito senso de responsabilidade que nesse momento venho falar e pedir aos meus pares, aos nobres colegas, que apoiem e aprovem, votem favoravelmente a essa medida provisória 971. Gente, eu estou participando de uma sessão virtual dos Prisoners Defenders, de uma denúncia que foi feita à Corte Penal Internacional sobre o programa mais médio no mundo, o regime de escravidão é de doer, a vontade de chorar. Então esse congresso, e eu vou falar que os presidentes parlamentares costumam bradar, que defendem as minorias, vamos defender aqui as minorias. E aí eu estou aqui porque eu tenho uma missão também, agricultura familiar, caro de negócio, dança aí da rota da fruta, da agricultura. Olá pessoal, eu estou aqui com o Paulo Generoso, a deputada de Curitiba. Então, se eu for comigo, eu acho que tá aqui, eu tô aqui, eu deixo um forte abraço aí. Eu tenho dito que a impunidade, ela é a mãe da renta do país. É usando o meu direito a minha obrigação de representar uma boa parcela da população. A Bia Kis fez uma matéria rebatendo esse fake news. A doutora é aquela que eu estou aqui. A mecanismo ac MS. É umaadd May. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL